Já estamos de volta com o programa Radar, esse programa que já tem mais de 20 anos, sempre valorizando a cultura local, toda a produção que é feita no Rio Grande do Sul e levando aí pra casa dos gaúchos. Se liga aí na programação do final de semana, nesse próximo domingo, dia 24, às 6 horas da tarde, no Araújo Viana, tem Clube do Groove com Tonho Croco e Fan Callister, convidando Andréa Cavalheiro, Educa, Paulo Dionísio, Luiz Wagner e tributo a Tim Maia, a entrada é franca. E neste sábado, amanhã, dia 23, tem Piquenique Solidário da Cidade Baixa, terceira edição. Ele foi transferido, ele iria acontecer há cerca de um mês atrás, mas por causa de chuva não aconteceu. Ele vai acontecer no Pátio do Museu Joaquim José Felizardo, na João Alfredo 582, show com tributo a Beatles. O evento inicia às 4 da tarde e vai até às 9 horas da noite. A gente segue o radar de hoje, vem comigo, vem comigo, Sanna, curtindo mais um som de Elisa Meneghetti. Daqui a pouquinho eu converso com ela e depois a gente curte mais um som. Vamos de som, então. Elisa Meneghetti, no radar de hoje. Estou rindo sozinho de um maluco, um velho caduco. De certo sem noção, que zombando dos vizinhos mostra a bunda na janela Em translúcidação de tudo que aparente ser no fundo Mais profano e mais rotunda, mente humano que a razão Que saque por tais modos insolentes O seu coração valente Represente uma nação Estou falando sério de um mistério, de dois hemisférios Da estranha sensação de seres de outro mundo Estares dentro de um segundo Em outra dimensão E por viver nas nuvens tantas vezes Por subir pelas paredes Vejo os céus a percorrer Soltando os meus cachorros e foguetes Flutuando em tapetes Para o bem de se saber Que ainda faço gatos de sapatos Mas respondo por meus atos E moinhos a vencer E não há mais talvez Nesse caminho Ou já sei Ou adivinho Onde mora o meu prazer Muito prazer Onde mora o meu prazer Onde mora o meu prazer Onde mora o meu prazer A doença A doença Onde mora o meu prazer Onde mora o meu prazer Elisa Meneghetti Hoje no Radar Muito obrigado pela tua presença A vocês também Parabéns pelo Dia do Músico Muito obrigada. Eu sei que tem músico que trabalha bastante aqui, né? Mas, Elisa, vamos falar sobre esse repertório, né? Quem está assistindo em casa pode perceber que são músicas do Ney Lisboa, né? Que é um grande compositor, não só gaúcho, mas brasileiro. Por que a escolha do Ney Lisboa para fazer esse show? Então, eu sou uma pessoa nascida e criada no Bom Fim, por Ventura, na mesma rua onde o Ney morou há muito tempo. Isso é uma curiosidade até sobre o Ney, que eu descobri durante esse processo que o Ney morou em todos os lugares de Porto Alegre. Todas as pessoas que eu conheço foram vizinhas do Ney em algum momento, inclusive eu. Então, ele era amigo da minha família, enfim, eu cresci ouvindo isso, né? E passando por ele na rua, e aí ouvindo uns causos, né? Aquela coisa. E aí, no meio disso, o meu contato com a música sempre é muito presente dentro de casa e tudo mais. E aí, um belo dia, eu me juntei com esses rapazes aqui, os balangandantes. E aí, eu tive essa ideia, cara, que inicialmente seria só o álbum para viajar no Cosmos não precisa gasolina. Que é o primeiro disco dele, que é o primeiro disco, que ele está completando 30 anos agora e tudo mais. Então, tinha também um pouco dessa intenção, né? De a gente comemorar esse aniversário dele. Só que, durante o processo, a obra se revelou tão ampla e eu achava que eu já conhecia bastante coisa. No entanto, tinha muito mais músicas do que ele. Exato. Então, a gente acabou fazendo um apanhado desses 30 anos, porque se restringir a um álbum só, chega a ser um egoísmo quase, né? É muito maravilhoso. E deve ter sido um desafio também, né? Porque as versões originais já são muito boas, né, Elisa? É. E deu para perceber nessas duas que vocês fizeram, tem uma forte influência de blues aí também, né? É um MPB com blues. Como é que foi? Vocês pensaram nisso antes ou foi saindo no momento dos ensaios? É. Na verdade, o nosso trabalho, Elisa e os Balangandans, que são releituras de outros sons, assim, principalmente black music, reggae, outras vertentes, né? E aí, uma pegada bem tropicalista, rock e tudo mais. Então, a gente já vinha trabalhando com isso, sabe? Se encontrando dentro desse estilo. E aí, quando a gente começou a trabalhar com as músicas do Ney, é impossível, né? Que a gente não acabe caindo com essa influência muito forte, né? Então, e na realidade, eu acho que é mais pela influência do que a gente escuta mesmo. A gente é... A gente curte esse tipo de som mesmo. Essa é a pegada. Então, foi bem natural, na realidade. Foi bem natural. E... E o Nelis Boa, ele já ouviu? Ele já assistiu esse show? Ele assistiu. A gente fez uma curta temporada no dia 28 e 29 de setembro. Foi difícil apresentar para uma programação. E aí, no segundo dia, as pessoas apareciam no camarim e olhavam para mim e faziam assim. Tava uma risadinha. Eu já sabia do que se tratava, né? Uma risadinha misteriosa. E aí, eu tô ali e tal. Daqui a pouco, pá, dou de cara com o homem. Mas ele ficou ali e tudo mais. Aguentou, nos aguentou. E no final, veio e conversou com a gente. Diz que gostou. Nos chamou de corajosos e tudo mais. A gente fez uma versão de uma música que é o Síndrome de Abstinência. A gente fez uma versão bem audaciosa. Tá rolando algumas imagens aí. É, essa imagem é do Rima Rica, Frase Feita. Até que o querido Felipe Cator gravou também. E o Ney, quando ele vem conversar contigo, ele vem com aquela calma que tu não sabe direito o que ele tá pensando. É, ele tem uma cara. Ele é muito... Ou se ele não gostou, né? Aquela carinha de mestre, né? Aquele cabelinho branco, assim, meio assustador. Mas, Elisa, a gente tá curtindo algumas imagens, mas quem não assistiu ainda pode assistir, né? Nesse próximo domingo tem show e dia 6, né? Dia 6, isso. Nesse próximo domingo no Clube Silêncio, na Cidade Baixa, e dia 6 na Casa de Teatro. Na Casa de Teatro. Na Casa de Teatro, até é importante ressaltar que a gente tem o Café Bertoldo na parte de baixo da casa. Mas esse show vai acontecer no Salão Superior, que é onde rolam as aulas, enfim, da escola, né? Então vai ter uma plateiazinha, é um show para teatro, né? Esse no silêncio, a gente vai fazer só a formação da banda e tudo mais, mas lá na Casa de Teatro a gente conta com o Carlos Azevedo também na Luz, que é um puto iluminador. Legal. Enfim, aí tem umas surpresinhas. Quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. Vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês. Muito obrigada. Até mais. Quebrei uns 20, 30 espelhos de perguntar Se tinha alguém mais bela que ela Comi todas as maçãs da feira Pra adormecer Em vez do príncipe encantado Tem um baixinho assim Não importa Não importa o mundo Não importa o mundo que disser Só você do meu lado chega Você do meu lado chega Você do meu lado chama a atenção As 20 léguas da vovó As 20 léguas da vovó parei pra descansar Peguei meu chapéuzinho e tudo mais Olhei pra trás E era um nariz gigante E era um nariz gigante Ou pelo menos parecer a ser De um caçador Não importa o amor Banguela e pesco Sedento de prazer Não importa o mundo que disser Só você do meu lado chega Você do meu lado chega Você do meu lado chama a vencer Não tem final Não tem moral É sorte ou azar Um dia entrou pela janela Do nono andar Um deus de olhos verdes lindo Me pedindo Me pedindo a mão Mas era mais burro que a porta Mais do que o portão Oh, não Não me importa Não me importa o mundo Não me importa o mundo Me disser Só você do meu lado chega Você do meu lado chega Você do meu lado chama a atenção Só você do meu lado chega Você do meu lado chega Você do meu lado chama a atenção Esse foi o som de Elisa Meneghete. O radar desta sexta-feira, 22 de novembro, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Vai mais alguns toquezinhos culturais que estão rolando hoje na cidade. Hoje lá no Batimacumba tem tributo a Elisa Regina com Luana Bolfim. O Batimacumba fica na João Alfredo, 701. Também nesta sexta-feira tem show com a banda Cachaça de Rolho, às 11 horas da noite, lá no Parafernália, que fica na João Alfredo, 425. Eu vou me despedindo, aproveitando dizer que eu estou entrando em férias também. Vou ficar duas semanas aí de férias. Vocês ficam com meus colegas aí, com o Domício, com o Guiga Narciso na apresentação também. E não esquecendo da nossa equipe, né, que esse programa só é possível por causa da Fabiana Santana e também da Kátia Samara, que vocês não vê no vídeo. Mas são muito importantes aí para o programa chegar, para a gente poder falar com vocês, rolar o som aí das bandas e passar toda essa informação que a gente leva todo dia para todos os lares do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar também e convidar todo mundo para curtir o programa, que eu apresento daqui a pouquinho na FM Cultura, 107,7. O Sexta Básica são duas horas de música brasileira e suas fusões com outros estilos, como o funk, o som, o hip-hop, o reggae, o jazz das 10h à meia-noite, toda sexta-feira na FM Cultura. A da de hoje vai ficando por aqui. Curte aí para finalizar o programa de hoje, o som do Rafuage com a música Controle Remoto. Valeu? Até mais!